olá pessoal bom dia é vamos hoje é mais um vídeo fazer um vídeo gostar do meu canal vou fazer aqui dando uma faxina na casa mesmo e para ir organizar e antes de mais nada quem se inscreveu no meu canal e vamos lá mais um vídeo E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.